Olá, você que está sintonizado na TV Câmara de Cubatão entra no ar a partir de agora mais uma edição do programa Em Pauta. Como você já sabe, este é um programa onde você pode conhecer melhor o trabalho dos vereadores da cidade de Cubatão. E na edição do programa de hoje, mais uma vez, eu tenho a alegria de receber aqui nos nossos estúdios a presença do vereador Fábio Alves Moreira, meu amigo, vereador Roxinho. Vereador, um abraço, obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Obrigado, eu acho que é sempre um prazer estar participando desse programa, programa Em Pauta, que é importante para a nossa cidade. Vereador, nós temos alguns assuntos importantes para falar, mas a última sessão foi tranquila, né? Alguns projetos importantes, tranquila a última sessão, né? 14ª sessão ordinária. Foi tranquila, a gente teve em segunda discussão o projeto do abono, né? Dos servidores, que até então, antes, um pouco antes da sessão, tinha um impasse na questão de uma emenda proposta pela assessoria jurídica da casa, mas no entendimento, às 15 horas, uma hora antes da sessão, chegamos a um entendimento, juntamente com a administração municipal, que aí conseguimos resolver, colocamos uma emenda modificativa e foi voltado por unanimidade e o abono já já estará na conta de todos os servidores nativos e ativos. O servidor público ficou contente, vereador, depois que o senhor, depois da aprovação deste projeto, o senhor chegou a conversar com eles ou ainda não? Não, não tivemos nenhuma conversa de imediato, mas eu acredito que sim, que até então, conforme foi até a proposta da senhora prefeita, ela mandou esses dois abonos, no caso, que é referente a maio, abril e maio e também agora com a liberação, né? Por parte das questões jurídicas, a liberação para a concorrência, a licitação do cartão servidor voltando ativa, então acredito que os servidores aí vão ficar muito mais felizes agora com esse retorno do cartão servidor. Só refresca a minha memória, vereador, foi em segunda discussão já, né? Já, segunda discussão. Segunda discussão, já está aprovada, agora só falta... Só pagar. Só pagar. Só pagar. E o mesmo acontece com o Plan Vale? Não, o Plan Vale agora é uma nova licitação, né? A justiça estava bloqueada, até então, porque a administração entendia que 4% de taxa de administração para o nosso comércio local está de bom tamanho. Em algumas empresas, não ficaram contentes com esse percentual, entraram na justiça, no qual a justiça deu causa-ganha para a municipalidade, assim liberando, dando continuidade à licitação. Acredito que em poucos dias aí já se resolva e já comece a funcionar o cartão servidor como era antes. Que está fazendo falta, né, vereador? Bastante. Que diga os servidores e principalmente o nosso município, que é o comércio local. O comércio local ficou muito afetado com a saída do cartão servidor por esses 4 meses. Vereador, o senhor falou em licitação e eu me lembrei do ginásio de esportes do Armando Cunha, lá no Jardim Casqueiro. Antes de trocar o secretário do município de esportes, a ex-secretária disse a mim numa entrevista que por problemas de licitação, uma empresa desistiu da obra, demorou isso, aquilo. Como é que está a situação lá neste exato momento agora? Na verdade, hoje no Armando Cunha, coincidência ou não, tivemos recentemente eu e o secretário Suquinho, o diretor de esporte, Fábio Calvalcante, fazendo uma visita em loco lá no local que está para ser liberado já, faltam só alguns detalhes, a primeira fase. A primeira fase é constituída das salas, vestiários, banheiros e a quadra esportiva, tanto a externa quanto a interna. Já a piscina vem numa segunda fase, que é uma obra muito mais delicada, que é a questão das bombas para fazer todo o aquecimento, a limpeza, então é uma coisa mais complicada. Mas eu acredito que até o final do mês isso aí já esteja entregue à população do Jardim Casqueiro. Está com gás o homem lá, né? Está trabalhando bastante. Está trabalhando bastante. Está trabalhando bastante, está encontrado dificuldade, ontem eu conversava com ele, ele me colocava algumas situações, encontra dificuldade, mas está desempenhando na medida do possível, ele está trabalhando, está correndo atrás, esteve no céu do Jardim Nova República também, vendo as obras, acompanhando lá no local, coisa que não existia com a secretária anterior. Agora, vereador, voltando um pouco de assunto, e a filiação partidária? Como é? Teve um evento nesta semana? Tivemos, tivemos a filiação ainda de um grande companheiro, um cara que luta pela saúde da nossa cidade, que é o Alessandro Oliveira, que é presidente do Conselho de Saúde do município, se filiou ao nosso partido aí, que vem para somar, vem para ajudar a gente nessa galeria de pessoas que tem no PMDB, ele veio para afiliar, veio para ajudar, está fazendo parte da nossa executiva, então ele veio para somar, literalmente, com o PMDB, já pensando aí numa futura eleição de 2016. E agora, vereador, muito tem se falado, nós já conversamos sobre isso, relacionado à reforma política. É verdade, Alistair. E nesse momento, eu, além de vereador, como estou hoje, e presidente de um partido, a gente tem debatido muito isso, que ainda não se resolveu, foi aprovado um projeto de lei agora, recentemente, no Senado, até mesmo do José Sarney, ex-senador José Sarney, que acaba a coligação na proporcionalidade, só na majoritária, mas ainda tem um projeto de lei do José Serra, senador José Serra, que ainda não foi pautado, não se discute, alguns partidos têm colocado emendas na Câmara para viabilizar a aprovação desse projeto o quanto antes. E nisso, fica uma interrogação, que se a gente não sabe se vai ser distrito, distritão, que distrito até então, a gente, no projeto de lei, contempla cidades com 200 mil habitantes, que o Batão só tem 120 mil. 120, é. Então, com isso aí, a discussão ainda está muito superficial, não sabemos, e fica essa interrogação, até mesmo para viabilizar o partido para 2016, a gente não sabe ainda o que vai fazer, por causa dessa, algumas cidades aqui da região têm feito moções de contrário a essa reforma política, da forma que está sendo feita, questão de distrito. Algumas coisas precisam ser mexidas, vereador? Precisa. No seu modo de ver? No meu modo de ver, realmente precisa. Mas essa questão de distrito, eu acho, perde aquela identidade partidária. Voto facultativo? Também. Pode ser pensado nisso. Precisa ser discutido também? Precisa ser discutido. Tem que ser, eu acho que essa discussão tem que ser muito mais ampla, ela está muito superficial, veio nesse momento acalorado aí de manifestações, está indo sob pressão a questão da reforma política e eu acho que ela não deve ser assim, ela tem que ser realmente pensada, não adianta fazer paliativos. Agora, vereador, quatro anos para o executivo estão querendo acabar também, né? Sem direito à reeleição. Sem direito à reeleição, aumentando para cinco anos o mandato, sem direito à reeleição. Mesmo assim, cinco anos é um tempo suficiente para deixar a casa em ordem? Eu particularmente acredito que não. Como é que funciona isso no seu modo de ver? No meu modo de ver, eu acredito que deva continuar como quatro anos possível reeleição, mais uma. Quem tem a condição realmente de avaliar é a população. Se ela reelege é porque ela está satisfeita ou um trabalho muito bem feito da atual administração. Mas eu acho que o pontapé inicial é realmente rediscutir outras coisas. Questão de financiamento, questão do repasse financeiro por partido. Isso tem que ser revisto. Agora, a questão dos quatro anos, cair para cinco, a gente tem a possibilidade de ter um mandato de seis anos para rever essas contas, para unificar também. Nós temos eleição a cada dois anos. Essa é a realidade. A cada dois anos nós temos eleição. Então, existe também na reforma administrativa a possibilidade de unificar. Aí nós teremos eleição presidencial, governo do estado, prefeito, vereadores e deputados. Deputados, tudo? Tudo numa data só. Então, existe a possibilidade até de ter uma eleição, um mandato de seis anos para unificação disso. Seria favorável, no seu modo de ver, essa unificação dos votos? A unificação da eleição, sim. Seria bem complicado para algumas pessoas, porque a gente sabe que hoje a urna eletrônica, algumas pessoas ainda se embaraçam lá na questão da votação. São muitos cargos eletivos lá para você votar. Então, acho que tem que viabilizar, estudar de alguma forma para melhorar ainda mais o nosso sistema de votação. Agora, vereador, um dos itens lá diz que facilitação, facilitar a criação de partidos políticos. Como é que funciona isso? Essa eu li, relia e eu não entendi. Na verdade, hoje o sistema facilita a criação de partidos. Com esse sistema de distrital, pelo menos isso é a minha opinião. Hoje tem essa facilidade, até tinha um pouco mais. Agora teve uma emenda do deputado Eduardo Cunha, mudança na alteração do regimento deles, que o partido hoje, para conseguir verba financeira do partido, tem que ter cinco anos de fundação. Então, hoje é inviável criar um partido para ter aquela migração de deputados e senadores e aí vai. Mas a reforma administrativa em si, do formato que ela está, vai acabar eliminando muitos partidos. A tendência é diminuir, ficar os partidos maiores. Essa é a minha avaliação pessoal. Por exemplo, o vereador Roxinho teve 5 mil votos, o Júnior teve 2 mil, o Júnior entra e o senhor fica de fora. É, é uma discussão que existe dentro da reforma. Questão distrital, questão distrito... Entra isso também? Entra, que aí mudaria. Não teria o quociente eleitoral. Teria os votos mais votados. Ou seja, nós vamos ter na próxima legislatura 15 vereadores. Seriam os 15 mais bem votados. Independente do quociente eleitoral. Mas aí não teria a união dos partidos, por exemplo? É, não teria a coligação. A coligação? Não. Seria individual? Independente. O partido teria que ter chapa pura, como a gente no linguajar mais informal diz. Em partes? Em partes, sim. Em partes, sim. Que é injusto. Você ter 5 mil votos, o cara que teve 2 mil votos está eleito e você não. Você teve muito mais representatividade, porém você não vai conseguir representar em quem você votou. Quem votou em você. Nesse ponto, o senhor acha justo entrar? Eu acho justo. Eu acho justo. É que, na verdade, a lei que o senador José Serra colocou, ela não está amarrada completamente. Ela não está bem fechada. Ela fala na questão distrital, fala na questão dos 200 mil habitantes. Mas e as outras cidades que não tem? Tem cidades do interior que tem 20 mil, 30 mil habitantes. Como é que fica? Os deputados não vão poder ir lá pegar votos. Aquela cidade de 25 mil, 30 mil votos vai ter que ter o seu candidato? O partido vai poder ter dois candidatos por distrito? Cubatão é distritão, que eles falam no linguajar, que vai ter 120 mil habitantes só. Como é que vai ficar? Então, essa discussão tem que ser... Eu acredito, particularmente, que para 2016 não aconteça nenhuma mudança. Nessa questão macro, a questão da coligação na proporcionalidade, isso já é fato. Não vai ter. Essa era a próxima... Um dos nossos assuntos, quer dizer que nós estamos em 2015, mas de 2015 até 2016, antes das próximas eleições, esse assunto não ficará fechado. Eu acredito que essa questão da reforma tem que ser resolvido até setembro de 15 agora. Tem que ser um ano antes também da eleição para fazer valer em 2016. Mas o senhor acha que não vai? Essa é a minha opinião muito pessoal. Eu acredito que não. Existe alguma pauta de alguma reunião, o senhor tem essa informação, para voltar a discutir sobre toda essa reforma política que todo mundo está falando? Na questão nacional, não. Na questão nacional, não tenho nenhum tipo de informação. Eu sei que há muito debate, há muita visita de municípios pedindo revisão desse formato. Existe, Cubatão aqui no nosso caso, existe uma comissão, está sendo discutido. Na região tem Santos, São Vicente e Guarujá estão em conjunto, fazendo uma revisão, uma provosta para levar para nível nacional, para que se reveja essa questão. Então, tem muita discussão. Acho que está longe do fim essa discussão. O senhor, existe a possibilidade, no seu mando de ver, que nós estamos conversando com o senhor, a possibilidade da sua ideia, de repente, de fazer uma unificação entre os senhores vereadores da região metropolitana para se discutir esse assunto? A união dos vereadores da Baixada, de repente? Na verdade, existe a UVEBS, que é a União dos Vereadores da Baixada Santista, promoveu essa discussão, mas Santos, São Vicente e Guarujá se unificou e as outras cidades não. No meu ponto de vista, eu não entendi o porquê não teve. Não teve essa unificação das nossas cidades. Mas nós temos os vereadores representando lá. Temos, mas eu não entendi, até recentemente vou procurar o presidente para saber o porquê que não aconteceu. Para você ter ideia, a nossa Câmara Legislativa foi a única a não fazer moção contra a reforma administrativa. Então, isso é ruim. Isso é ruim. Todas as cidades estão fazendo. Esses são os motivos que têm ficado de fora? Não. Independente se ficou de fora a convite ou não, ou porque quis, fez a opção de fazer individual a sua discussão com os outros vereadores, deveria se pronunciar que é contrário. Claro. Não a toda, mas a alguns pontos, se pronunciar. E a nossa Câmara não fez isso. Então, teve todas as cidades da região, fez. Mongaguá, Peruíbe, não estão discutindo em conjunto, mas fizeram sua moção, discutiram e fizeram repúdio a essa lei que está sendo tramitada na Assembleia Nacional. Ficou aborrecido, vereador? Não, nem um pouco. Não, nem um pouco. Acho que a discussão é válida. É uma questão da mesa diretora, da presidência ver essa situação, o porquê não participar e o porquê participar, o direcionamento de nós, outros vereadores, é seguir a condição do presidente e da mesa. Então, eles devem ter tido o motivo deles. Não tive a oportunidade de perguntar, mas eles devem terem tido o motivo de não estar participando em conjunto com as outras cidades. Mas o senhor pretende ter essa oportunidade? Vai correr atrás para esses esclarecimentos ou não? Não, sim, com certeza. Perguntaria ao presidente o porquê não. Que eu acho... Claro. E a gente vem brigando aqui em conjunto. Falamos sempre da questão da mobilidade urbana, da segurança pública, sempre numa questão macro, questão metropolitana. Agora, quando se tem uma discussão que você pega até mais peso, mais força, para estar discutindo a questão da reforma política, a gente fica sozinho, o patinho feio, como eu sempre costumo dizer que as pessoas acham que o Betão é. Tem que acabar, né? Então, eu acho que o presidente deve uma resposta em saber o porquê que nós não participamos em conjunto. Tá bom. Vereador, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade. O tempo é curto, né, vereador? É curto. Conversa vai fluendo, a gente... Não deu nem tempo de falar do Flamengo hoje, né? Você sempre está lembrando desse cara. Fala o que do Flamengo, né, Marcos? Um abraço, vereador. Obrigado, hein? Um abraço, Rocha. Obrigado. Um abraço a todos. Muito bem. Aqui, ponto final, hein? Mais uma edição do Programa em Pauta, que nós recebemos na edição de hoje o vereador Fábio Alves Moreira, o vereador Rochinho, tá certo? A todos que nos acompanham, os nossos agrandecimentos. Tenham todos uma ótima semana e até o nosso próximo encontro. Um abraço, Rocha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.